Eu e mais uns camaradas, mais dois amigos, estivemos a noite toda a debater os problemas de Arganil. Não, mas foi engraçado porque já nos encontramos há muito tempo e tivemos a debater assuntos que sempre falámos, desde a nossa juventude, e continuam a ser presentes, que têm a ver com a noção de... a capacidade de poder mobilizar pessoas para iniciativas que façam desenvolver o território, não só o concelho, mas todo um conjunto de vilas. Criar ali um... como é que é dizer isto? Pronto, temos muitas ideias sobre como poder fomentar um desenvolvimento sustentado na região e é engraçado poder estar a debatê-lo aqui neste ciclo em que pode ter alguma visibilidade, como está a ter atualmente. Embora eu não tenha dito nada de jeito, pronto, fica aqui o meu registro.